Gente, eu ranquei esses pés de tomate O tomateiro tem um ciclo dele Mas como vocês podem ver, ainda tem bastante frutinhos verdes Eu não quis esperar, porque Eu estou com bastante muda de outras variedades de tomate E eu precisava do vaso Eu resolvi arrancar eles, com muita dó E vou colher esses frutos aqui E vou mostrar para vocês quanto que rendeu Porque tem muitos tomates aqui, gente E vou colher também esses tomates aqui Aí eu vou fazer a colheita e volto para mostrar para vocês o resultado Tá bom? Olha, os tomates que eu colhi dos pés que eu arranquei Entre verdes e maduros, deu tudo isso aqui Agora, gente, eu vou colher esses aqui Vou colher esses aqui agora Que já está escurecendo Vou colocar bem pertinho para vocês verem Vamos lá Vou colocando aqui Olha Olha que coisa linda É muito tomate E um pé só, olha Cada cacho lindo Vou tirar só os que estão maduros Os outros eu arranquei O pé Porque Eu estou com umas mudas lá embaixo, gente Tem tomate Cereja amarelo Tomate coquetel Que é lindo Vocês já viram Tomate coquetel Coloquei para germinar Germinou E eu tenho que Colocar ele na terra Então Eu preciso do espaço Ai, gente A cesta está ficando linda E tem muito tomate ainda Para colher aqui Eu morro de medo De pôr a mão Em cima de uma lagarta Mas eu acho que não tem não Aqui Não estou vendo folha ruída aqui Vou terminar aqui Volto para não ficar muito longo o vídeo Não sei o que vocês gostam de ficar aí olhando, né? Vou deixar Para vocês verem como Olha Que pezinho de tomate abençoado, gente Olha Eu tenho um aqui solto Ó Vou pegar o último cachinho Último cachinho, gente Vou mostrar para vocês Vale ou não vale a pena, gente? Espera aí que eu vou pegar o celular aqui Olha, gente O resultado da colheita dos tomates de hoje Eu colhi nesse pé aqui E os outros que eu tinha arrancado Entre verdes e maduro Rendeu todos esses tomates aqui, ó Olha que coisa linda Aí você me diz Vale ou não vale a pena plantar? Ó Vale super a pena, gente Vai eu toda feliz da vida Com o resultado aqui do meu trabalho, gente Beijo para vocês Bora plantar Para vocês terem essa mesma sensação Maravilhosa de colher O fruto do seu próprio trabalho Do seu próprio esforço Beijo